Eu acho que no outro vídeo eu falei errado, velho, sou muito maluco. E agora é Akashi, porque se eu não me engano eu falei que era Akashi no último vídeo só que era a second time, é isso, o que que é Gengar Hits? Se vocês puderem me falar o que que é, não sei, mas tem a Gengar Mob e é isso, tô desconfiado de algumas coisas, mas vocês podem me explicar melhor, vocês que são fãs da bagulha aí mais tempo, que vocês acompanham mais tempo. E é isso, vamo que vamo, chame a vinheta, tamo primicalmente alterado aqui, tô meio suu, 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 ai eu tô chapulhetado, velho, na moral. Antes do play, tá ligado como é que é o esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o Porto Badalo, me segue na rede social que tá aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia. Seja um vídeo, respeita todo mundo igual o Fortaleza Amigo que estiver visando o mesmo possível, aquelas coisas doidas, é, é isso. Vamo que vamo que, porra, já tô com. Lombrado. Vamos, 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 city. Bem, caralho, meteu um... Um feel de set, gente. Hum. Piem phila, é. Snoopy Doggy. Cheap-cheap, sim Fire Muito bem Que chapa mais que rave Com o corpo vivo Com o meu pepista de uma coisa Quando essa porra tá na veia O chapa mais que rome A mente estoura em dinamite E parece atropelar Não é pro barrer os nomes que eu posso te ver Não é pro estilo nessa cena Me chama de fome A coitada que essa mina atrapada de urânio Se vira o olho não é prazer Que é estourar meu cânio Quando a dedo é que você é controlado Que se foda é pote Estoura sua mente primeiro A caixa e se tira um pote Ei Mano, mais uma dose Bota esse bicho pra mim Mano, mais uma dose Eu avo Zak Com o si Ei Manu Mano Oh Eu virei um supermercado A caixa do tempo até creio em algumas leis De rock, rock, rock Só usar seu cérebro 100% da sua capacidade Que você libera meu flow Liberei os meus poderes inativos E é só porque eu não vou assistir que vocês ainda estão vivos Rombrando poderes, migrando seu otário Quantas vezes vem no mundo fora Virem dos seus séries, mas sou inláris Tã-tã-tã Tã-tã-tã-tã Os menores tão fazendo o bagulho Não sei se já fez algum tempo O dele também tem Que é Não passar de música sem autorização O PC Foi explicitamente dito isso Porra, aê Se liga família O bagulho é o seguinte É um boom bapzão né Um gangsta rap Na época de 50 Cent PMP, Snoop Dogg né Nessa época aí Esse beat Dessa música né Maneirinho, curti a vibe dele em cima do beat Ficou maneiro num boom bap tá ligado? Porque é um bagulho difícil Tu meter um flow mais complicado em cima do boom bap tá ligado? Mas porra, ficou maneiro essa Curti tá ligado? O beat é maneiro, mas a vibe também tá maneiro Ele depois para uma hora e dá um flipadão Vem igual uma metralhadora Tá ligado? Um R15 Tá ligado? Da hora pra caralho Ele faz ali Tipo assim, ele usa uma técnica um pouco mais De flow assim Um pouco mais moderna né Mais pra trap assim Em cima do boom Daquele boom bap ali Mas aquele boom bap já é um Começa a virar um trap ali Depois de uns anos Pra frente Então Dá pra fazer uma parada maneiro Porque tem um groove legal Tem um baixo bem alto e evidente Tá ligado? Dá uma dinâmica maneira O beat fica mais empolgante É isso Minha vibe Minha Minha Pensamentação aqui Na configuração de palavras Certo família? Poucas ideias Tô todo zoado aqui Desideia Valeu 100 minutos Respeitando mano Igual o fortalecimento de avisando Melhor possível Deixa o like se inscreve Se não for inscrito aí Pra não bater viscada com dança natinha Métimaixa Yes sir E é isso Beba água e vamo que vamo Até a próxima Perdão se eu falei alguma besteira Mas acho que não né Tamo junto família Acontece Sacanagem É tudo pilha mano Isso aqui é uma atuação Valeu Tamo junto até a próxima Personagem Conhece? Porra Se inscreve aí família Valeu até a próxima Se inscreve 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 aí pô Que vacilo mano Valeu Bitch